Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do mais novo cartão Mastercard Black Crede Coamo, a cooperativa que tem agora o Black. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, meus amigos, a Crede Coamo lança o cartão Black e outros cartões que eles têm aí pela bandeira Mastercard Black como Standard, Cartão Gold, Platinum Black e Business Internacional aí junto a Crede Coamo. A Crede Coamo é uma cooperativa, como outra cooperativa qualquer, que fomenta aí o crédito junto às suas filiais, podemos dizer assim, espalhadas aí pelas cidades, né? Bem, Crede Coamo lançou o cartão Black e pouco se fala dele no site, então nós fomos atrás, ligamos para a equipe de crédito, de cartões da Crede Coamo, onde batemos um papo aí para o telefone e tivemos as seguintes informações deste cartão Black. Portanto, no site não tem todas as informações, essas informações vieram da equipe de crédito, da Crede Coamo que nós ligamos para eles, tá certo? Então vamos entender um pouquinho desse cartão Black. Achei bonito esse designer do cartão na horizontal, esse verde bonito de neon aí. Ficou realmente lindíssimo esse cartão Black Crede Coamo, né? Vamos aí dar uma olhadinha nessa cooperativa. A Crede Coamo tem todo o perfil aí do Bancoobi, né? Então a gente percebe que o Bancoobi está por trás também dessa cooperativa, né? E também a gente vê o cartão designer dele é bem semelhante aos de cooperativas mesmo, né? Então vamos dar uma olhadinha no que o cartão tem de bom aí. Bem, o diferencial desse cartão Black é 2 pontos a cada dólar gasto, validade dos pontos 24 meses. 4 meses você transfere os pontos para Livelo, Tudo Azul e Latam Pes. O spread do cartão é 0 dólar praticado e comercial. A sala VIP do Lounge Key lá no site não menciona, então nós tivemos que realmente confirmar com eles por telefone, onde foi nos dito que o acesso é ilimitado à sala VIP do Lounge Key, o titular, os adicionais e 3 convidados por visita. No entanto, será descontado, né? Quando você passa o cartão, ele, o próprio diretor de cartões, ele falou que será descontado na hora 32 dólares e depois será estornado na fatura esse valor do desconto. É o que acontece hoje com alguns bancos, né? Que ele cobra desconto e depois devolve na fatura, tá? A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$60,00 para o titular e 12 parcelas de R$30,00 para os adicionais e você pode contratar até 5 adicionais, tá certo? Por esse valor. No entanto, o cartão também te dá a possibilidade de você isentar a anuidade por gastos mensais, ou seja, exatamente como pratica hoje o Sysprime, percentual de gastos. No crédito AMO também é percentual de gastos, ou seja, se você gastar entre 20% a 39,99%, você isenta 50% da anuidade do cartão, tanto titular quanto para os adicionais. Então, o titular seria 12 parcelas de R$30,00, caso você gaste todo mês esse percentual, e o adicional seria de R$15,00. No entanto, se você gasta entre 40% do limite disponível ou os adicionais que ajudarem você a gastar esse percentual, os adicionais isentam 100% e o titular isenta 100% também, ou seja, gastos a partir de 40% do limite isenta 100% a anuidade do cartão. O cartão ainda te dá 3 meses de isenção para uma degustação do cartão. E ele tem também a tecnologia contactless por aproximação, para você não precisar inserir o chip nas maquininhas. Você paga por aproximação também. Já os demais cartões, só para a gente passar rapidinho por eles, o cartão Standard não pontua, mas o cartão Gold pontua um ponto, o Platinum um ponto e meio, e o Black pontua dois pontos. Bem, um resumo então sobre este cartão. É um cartão que já chegou enfrentando as cooperativas. Então, por exemplo, o Unicred continua sendo o melhor cartão do mercado em cooperativas. Unicred Black, Unicred Visa Infinity, com acesso ilimitado ao Lounge Key, o titular, os adicionais e um convidado. Acesso ilimitado ao Dragon Pass, titular, adicionais e um convidado. Spread zero e o dólar praticado e o petaxi, o mais barato e o melhor do mercado. Depois nós temos o Sysprime Mastercard Black, ilimitado à sala VIP do Lounge Key, o titular, os adicionais e também três convidados por visita ilimitadas. Pontua 2,2 no crédito e 0,7 no débito. Spread zero dólar comercial, validados pontos 24 meses, também transfere para a Livelo. Então, é um cartão legal lá, azul e Livelo, melhor dizendo. Em terceiro, nós temos o Cicobi Black Merit, ilimitado, titular, adicionais e convidados. 2,2 pontos, validade dos pontos 24 meses e transfere para a Copera, a Copera transfere para a Livelo também. Ótimo cartão, o Cicobi Black Merit. Depois, em quarto, o Cicred Mastercard Black, ilimitado, titular, adicionais e convidados. 2 pontos por dólar gasto, validade 24 meses, Cicred de prêmios. Azul, transfere para Azul, Latam e Smiles. E tem aí o spread de 1% dólar comercial. Bem, em quinto, vem aí o crédito Cuamo, né? Que é um cartão Black, ilimitado, ao longo de que o titular, adicionais. E o cartão, ele tem aí o spread de 0 dólar comercial e pontua 2 pontos. Então, de todos aí, ele compara ao Cicred, que também é 2 pontos, né? Então, os dois ali tá pau a pau, porém o Cicred melhor ainda, por ser ilimitado, titular, adicionais e convidados. Em sexto, aí, seria, então, o Cressol, né? Que ele teria o cartão com 2.2, 4 acessos ao Lounge Kiss, spread 0 dólar comercial e validade de 0.24 meses, também transfere para os pontos Latam, Smiles e Azul, né? Então, das cooperativas, nós teríamos esses cartões aí, né? Em destaque. E o Crede Cuamo, ele vem aí em destaque também. Agora, quando compara esse cartão Crede Cuamo com outros bancos, aí ele se destaca melhor ainda, muito melhor que muitos bancos aí, inclusive cartões Black do Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BRB, Banrisul, Banpará, ou seja, esse cartão Crede Cuamo, quem tem ele, está bem servido, literalmente, né? Ao mercado de cartões Blacks ilimitados em salas VIPs, tá? Além da pontuação não ser ruim, dois pontos, apesar que poderia ser 2.2 até 2.5. Eu colocaria ele o seguinte, se ele chegasse com 2.5, com essa pontuação boa, né? Ilimitado ao Lounge Kiss, titular adicionais e convidados, né? Se ele chegasse nesse conceito. Ele estaria aí, com certeza, em primeiro ou segundo lugar das cooperativas em ser um dos melhores cartões. Por algum motivo, não sei qual foi o cálculo feito aí pela cooperativa, que deixou dois pontos e não deixou ilimitados os adicionais também, como acontece com o Sicrede, Sicobi, Black Merit e também o Autos do Banco do Brasil, né? Então, mesmo assim, para os clientes da cooperativa que conseguirem esse cartão, estariam muito bem servidos. É mais um Black aí no mercado top, chegando e chegando aí pra vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Tiago Pacífico, um grande abraço! Maria Cândida, um grande abraço! Anderson Abranches, um grande abraço! Guilherme Souza, um grande abraço! Bruno Mendonça, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau!